Oi galerinha, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês que vale a pena comprar essa airfryer aqui que eu tenho da Philpon em 2022 Galerinha, na minha opinião vale muito a pena sim galerinha Ela é uma airfryer muito boa, nunca me deu problema, já tem tempo já que eu tenho ela galerinha Funciona com uma beleza, é só colocar as coisas aqui dentro, ó, ligo ela E o trem sai uma delícia, quentinho, uma delícia galerinha Então, nunca me deu problema, nunca me deu dor de cabeça, de estragar, da defeito, esse trem Eu uso ela aqui galerinha, e tô amando, tô amando E é isso, lembrando galerinha que essa é a minha opinião, pode ser que tenha pessoas que tenham a opinião diferente da minha, tá Então é isso, deixa o like aí, inscreva-se aí no nosso canal pra estar ajudando o nosso canal galerinha E é isso, tamo junto, valeu e tchau, fui!